Olá, seja bem-vindo a mais uma emissão da STP TV. Hoje temos dois convidados, um deles é o Presidente da Associação de Empreendedores de Angola e também apresentador do Negócio de Angola, uma grande aposta da RTP África para 2014. Um programa no qual fui convidado, portanto, há aqui uma retribuição de convite. Sendo assim, um programa que faz análise da situação do ambiente de negócios em Angola, das empresas angolanas e portuguesas e também da licefonia, digamos. Portanto, recebo Jorge Batista, connosco estará também, António Henrique da Silva, ex-Presidente do Conselho de Administração da TPA e que também já passou pelo Unitel e por uma série de empresas, nomeadamente multinacionais. Para já, veja esta breve reportagem sobre o tema que destacámos hoje. Angola é desde há muito um exemplo no que diz respeito ao empreendedorismo. O país tem vindo a crescer e cada vez mais são os jovens empreendedores que têm vindo a dar cartas no mercado. Numa altura em que Angola desperta a atenção do mundo, o que pode ser dito mais sobre os negócios que lá decorrem? Quem são os grandes empreendedores? Em que áreas podem e devem apostar os africanos e não só? Angola é sem dúvida um bom negócio, mas em que áreas poderemos vir a desenvolvê-lo ainda mais? Os mídia, a agricultura, a pesca, a indústria devem ser áreas a ser exploradas. Hoje na SCPTV vamos debater um pouco sobre aquilo que são a realidade dos negócios em Angola. Fique atento. De volta com os meus convidados, começaria, enfim, vou tirar mais ou menos a sorte, a ver por onde irei começar, mas há aqui uma coisa que me ficou, que é o facto de um dos convidados ter sido administrador da TPA e também ter estado, enfim, na administração da Unitel. Comunicação e tecnologias de informação ou outro tipo de comunicação mais complexa. Que importância tem esses dois mundos hoje para uma Angola que está claramente a crescer e que está com uma intensidade de crescimento económico verdadeiramente excitante? Bom, antes de mais, obrigado pelo convite que me foi endereçado em participar do vosso programa. Eu faria aqui uma pequena correção. Eu fui administrador da televisão, mas nunca fui membro do conselho de administração da Unitel, mas sim fiz parte desde o início da equipa de projeto que estruturou e que levou, conduziu a empresa nos seus primeiros 10 anos. Bom, para um país como Angola, a importância das comunicações não se resume à utilidade que ela tem em termos de recurso ou de meio que possibilita o contacto entre as pessoas, mas também acaba por ter um papel integrador de um conjunto de funções que, quando aplicadas na comunicação, vêem muito facilitada a realização e o encontro das pessoas de uma vertente tanto profissional como também pessoal. Nós, com estes projetos, acabamos por aproximar as pessoas, acabamos por encurtar a sua relação e também a tornar uma forma mais eficiente e para a dinâmica que o país foi vivendo nos últimos anos, ganhar-se tempo. Nós precisamos de tempo e temos uma grande escassez, logo com o acesso às comunicações, essa variável de tempo acabou por ser melhor gerida. A verdade é que ultimamente tem-se a noção que tanto a nível de conteúdos como a nível de projeto em si que a TPA deu um salto qualitativo que é notório. E nota-se, hoje já podemos acompanhar a TPA a partir do cabo aqui na Europa, nomeadamente em Portugal, e há uma coisa, há um detalhe que eu particularmente aprecio, que é o facto da TPA dar uma imagem de uma Angola imensa, diversa, de facto diversa, e uma Angola que comunica uma ideia de país. No entanto, ainda há espaço para fazer mais e melhor do que isso? Essa é que é a grande questão. Eu acredito que sim, porque o processo de evolução de uma televisão, e em particular de uma televisão pública, passou por várias etapas. A etapa em que nós, e eu na altura, enquanto o Presidente do Conselho de Administração, vi-me envolvido, fez parte de um conjunto de anteriores, em que eu realço, digamos, ainda na altura em que estava a empresa estruturada como uma direção-geral, e o diretor era o Carlos Cunha, já naquela altura sentiam-se eventos de mudança em prol do desenvolvimento. Depois, com o surgimento do canal TPA2, veio, sentiu-se de novo um redinamizar e um espírito empreendedor e de mudança da forma como se fazia a televisão. E nessa continuidade de expectativas criadas pela entrada do canal 2, acabamos nós, no Canal 1, por introduzir e remodelar, fazer-nos uma noção da programação, e por via dessa nova programação, acabamos por ter os inputs, como é aquele que acaba de dar, que, no fundo, engrandecem o papel dos profissionais de televisão, porque, no fundo, são as pessoas que fazem a televisão, são os seus profissionais, e existem muitos bons profissionais na televisão, que, com a oportunidade de criação de equipas e de abraçar em nova forma e novos projetos, acabaram por proporcionar os resultados que temos em termos de programação. Ótimo. Jorge Batista, obrigado pelo convite. Agora agradeço publicamente o convite feito para ir ao negócio de Angola. Gostei imenso de lá estar e gostei, sobretudo, do resultado do programa. Aqui, vamos trocar de papel e o desafio é o seguinte. Estás aqui em duas qualidades. Uma, de presidente da Associação de Empreendedores de Angola e outra, de apresentador de televisão. Portanto, uma ligação às mídias, óbvia, e depois, também, uma outra ligação às mídias, que é uma que as pessoas menos entendem, que é o facto de qualquer empreendedor necessitar disposição para aquilo que está a fazer, ou para a sua ideia, ou para aquilo que seja. Vamos começar pela TPA, vamos começar pela Angola, vamos começar pela comunicação social pública em Angola. Há espaço, ou seja, pela tua atividade enquanto empreendedor também. Há espaço suficiente hoje nos mídias públicos em Angola da promoção ou para a promoção da atividade de empreendedorismo, ou há algum tipo de, digamos, de relação institucional entre a vossa associação e os órgãos de comunicação públicos em Angola, nesta altura, neste momento? Bom, Amílio, antes de mais, quero agradecer o convite que me fez para o programa. Portanto, existe sempre uma relação entre os empreendedores e a televisão pública. Deve saber que em Angola existem dois operadores de televisão. Ontem temos a TPA e hoje temos um segundo que é a TV Zimbo. Portanto, obviamente que estes canais de televisão precisam sempre das parcerias, das associações, das instituições ligadas ao empreendedorismo, aos negócios, e não só. E nós, enquanto Associação dos Empreendedores de Angola, temos, eu na qualidade de presidente, tenho sido convidado para vários programas da TPA, em que faço-me presente, tento transmitir a ideia do empreendedorismo, fomentar o que é bom o empreendedorismo para o desenvolvimento da economia angolana. Portanto, a televisão é, sem dúvida, um órgão de informação muito importante para a veiculação da informação, porque sabemos que Angola é um país muito grande e a TPA está centralizada em Luanda, mas também tem doações espalhadas pelas províncias, mas, normalmente, a maior parte dos programas são emitidos a partir de Luanda, e, obviamente, que é importante o papel que a TPA vem exercido para o fomento e para a transmissão da importância do empreendedorismo e também para fomentar a economia do nosso país, como até agora tem sido feito. Agora, uma pergunta mais pessoal. E como é que te estás a dar com o negócio de Angola, com esse novo programa da RTP África? Como é que estás, te sentes de cómodo? As coisas estão a correr bem? Como é que isso tem? Bom, eu penso que sim, é um desafio. Nunca fui apresentador de televisão, nunca estive ligado à comunicação social como apresentador. Foi um desafio porque penso que tem grande importância na transmitir os valores do empreendedorismo e também do potencial que têm hoje Portanto, Angola e Portugal e alguns países da CPLP. É um programa com muito bom conteúdo, um programa que consegue transmitir ideias de negócio aos telespectadores. Tenho recebido um bom feedback dos telespectadores, pessoas que estão a acompanhar o programa. Portanto, é um desafio, e tudo que é desafio, a gente não está preparada, mas acredito que os homens têm que estar preparados para os desafios que surgem, porque sem desafios nós não somos nada. António Henrique de Silva dizia uma coisa curiosa, que é a qualidade de técnicos que existe na TPA, a qualidade de serviço, muito por via dos recursos humanos qualificados que a empresa já tem, que já se pode apresentar na TPA. A minha questão é a seguinte, há agora um boom no ensino superior em Angola, um boom incrível, não é? De 2005 para aqui, qualquer coisa como um aumento, considerável número de universidades e faculdades, fala-se ou especula-se com o valor de 42 universidades, quer dizer, qualquer coisa disponencial, passar de duas ou uma, em 2005 para 42 universidades. Isso é tremendo. Tremendo. A questão, por aquilo que nos importa, é a seguinte, já se ensina bem comunicação em alguma dessas faculdades. Isso é que é necessário perceber, como é óbvio, para qualificar ainda muito mais os quadros das duas televisões que existem no país. Já há esse tipo de escola, digamos que, de jornalismo, de comunicação social, com qualidade nesta altura? Bom, eu acho que, primeiro, era importante fazermos um enquadramento da universalidade, do acesso ao ensino superior e a importância que isso tem em termos de oportunidades que se estendem a cada vez, um número cada vez maior de jovens angolanos. Ou seja, isto é um passo, constitui um passo determinante para que as pessoas possam depois, ao longo do tempo, acabar por serem, digamos, enquadradas ou por via, chamemos assim, de filtros que assentem na meritocracia e na qualidade da sua formação por serem escolhidas para determinadas funções. Se nós olharmos para esse processo e tomarmos em conta que é um processo que necessariamente tem um tempo de maturação, tem um tempo, tem uma exigência curta em termos de expectativas, mas depois necessariamente terá um tempo de maturação que acaba por ser o tempo necessário de aprendizado e para que muitas dessas pessoas já não na condição de estudantes, mas no futuro, a médio e longo prazo, na condição de docentes, na condição de promotores de novos negócios, de novas oportunidades, acabem por assumir funções que nessa condição lhes vão permitir que passem a ser eles os filtros do que que em termos de ambiente de negócios, em termos de exigência académica, deva ser o mínimo para que se possa, as pessoas, para que as pessoas se possam qualificar. São passos e são etapas que nós teremos que necessariamente passar porque nós começamos há pouco tempo, como disse, nós começamos há pouco tempo e como tal os resultados nunca serão tão imediatos como possa ser a nossa vontade e a expectativa das pessoas de... Agora talvez importe mesmo democratizar o ensino superior. O princípio é esse, democratizar o máximo possível o ensino superior. Em paralelo democratizar, mas em paralelo também não banalizar e ao mesmo tempo criar critérios rígidos para que as pessoas possam de facto ter o acesso, mas ao mesmo tempo já que no final de um curso acabamos todos por ser licenciados, acabamos todos por ter um diploma, que esse diploma seja de facto o reflexo do conhecimento adquirido e não de um percurso de, sei lá, 4, 5 anos em que passamos por uma instituição de ensino superior e acabamos por ter o diploma. Ou seja, não se valer do diploma como tal, mas sim dos conhecimentos que acabam por ser adquiridos e serem fundamentais para a outra etapa que é a inserção no mercado de trabalho. Isso é importante até porque já podemos estar aqui a falar de outra coisa e talvez o Jorge Batista aqui pudesse ajudar e bastante, que é o seguinte, eu ainda esta semana estive na Universidade de Lusófona aqui em Lisboa no seminário da RTP África e este ano o tema do seminário foi exatamente a formação profissional e com ligações ao empreendedorismo. a questão é a seguinte, satisfeito com a forma como se educa o empreendedorismo no ensino público e até privado também se quisermos em Angola porque esta questão do empreendedorismo muita gente pensa que isto cai do céu e que se faz por inércia porque a palavra leva isso não, educa-se educa-se e eu antes de responder eu vou ter que fazer aqui uma introdução que eu achei curiosa que aqui é coisa de dois anos quando o vice-presidente Manoel Vicente a uma entrevista a SIC passou na SIC e na SIC Notícias eu lembro-me de ele ter dito que se havia um país que ele admirava que seria Israel muita gente achou estranho e também não houve muito debate à volta dessa afirmação mas é uma afirmação importante porque também muita gente não sabe que Israel é hoje em termos daquilo que é empreendedorismo e startups é o país topo ao nível mundial sendo muito mais que os próprios Estados Unidos e uma série de países que são tidos como grandes estimuladores da criatividade empresarial voltando ao início depois de fazer essa introdução pode-se educar melhor o empreendedorismo em Angola nesta altura? Sim, aliás quase que não se está a fazer nada porque devia inclusive ser introduzido a cadeira de empreendedorismo no ensino superior portanto agora o ensino básico começou a introduzir a cadeira mas a título experimental mas acho que Angola não pode estar na fase de experimentar as coisas estamos numa fase um bocadinho mais avançada e que portanto estás a fazer alguma coisa a nível do ensino básico acho que é uma escola piloto no município de Cacoaco nesse momento que está que está a fazer o teste piloto portanto penso que não podia deixar de dizer que as universidades principalmente privadas e as públicas ainda estão muito aquém da realidade no que concerne estimular e fomentar o empreendedorismo em Angola porque as pessoas fazem uma certa confusão com o empreendedorismo porque pensamos ser empreendedor é ser empresário ou ser afortunado mas acho que um povo deve ser empreendedor se quer vencer e Angola ainda tem muito o que fazer em relação ao empreendedorismo porque estávamos muito mal habituados viemos de uma economia centralizada planeada e agora passamos a uma economia de mercado em que as pessoas têm que de facto estarem preparadas para o empreendedorismo saber qual o valor do empreendedorismo na economia como é que as pessoas podem sobreviver e obviamente com o ensino superior não só o ensino superior mas o ensino técnico ou profissional tem um papel muito importante a desenvolver nesse sentido que penso que a Bílio ainda não está-se a fazer o que eu como na qualidade de presidente da Associação dos Empreendedores julgo que devia ter sido feito portanto ainda estamos a dar passos de camaleão acredito que as autoridades estão a tentar fazer alguns alguns projetos alguns programas para fomentar mas que muitas das vezes não têm efeito porque não se pode não se pode portanto as instituições públicas não podem fazer a solução do fomento do empreendedorismo sem que caminhem em parceria com as instituições privadas portanto em Angola ainda acontece muito isso acontece muito isso é um caso estranho desculpa interromper mas eu não resisto porque estás a falar do empreendedorismo enfim conforme um conceito disciplina num contexto ainda de experimentação ou seja um projeto piloto e de uma forma um pouco distante a minha pergunta é mas a Associação de Empreendedores de Angola não foi chamada para esse processo? Bom nós chamados assim nós somos ativos na sociedade portanto somos ativos temos dado as nossas opiniões temos portanto na qualidade de conhecedores um bocadinho do empreendedorismo na realidade do empreendedorismo global e a nível da África temos ideias muito próprias e projetos muito próprios portanto obviamente que Angola ainda caminha de frente nesse sentido porque temos consultores estamos a viver com consultorias que não são as mais eficazes e eficientes para o fomento do empreendedorismo posso aqui dizer portanto temos consultores cubanos no ensino básico a trazerem a experiência portanto ou a darem a consultoria para o empreendedorismo portanto que acho que não é a melhor aposta considero não ser a melhor aposta portanto nós enquanto associação estamos a fazer alguns projetos mas obviamente que devíamos fazer muito mais temos um potencial muito grande uma experiência muito grande mas como vivemos ainda numa sociedade um bocadinho fechada temos algumas dificuldades de implementar aquilo que nós gostaríamos de implementar está percebido meu caro esta questão é uma questão que eu tenho mesmo a fazer porque eu falei um bocado de um modelo israelita de promoção de empreendedorismo e das startups e esse tipo de coisas a verdade é que é um modelo curioso muito assente na experiência do gestor experiente a tal questão do business angel não só ao nível de know-how mas também ao nível do pequeno financiamento para proporcionar o início aos empreendedores o António Henrique da Silva é um gestor experiente obviamente tem um percurso que fala por si como é que vê ou como é que poderia um gestor no atual enquadramento formal ou institucional angolano como é que poderia um gestor como o António Henrique da Silva contribuir para a promoção ou para a intensificação da promoção do empreendedorismo em Angola como business angel como enfim de alguma forma eu acho que digamos com todo o mérito da experiência e do que foi dito pelo Jorge Batista eu acho que a questão do empreendedorismo também tem que ser vista pode ser vista numa perspectiva de digamos de cultura de habituação de incentivos para que essa cultura cada vez mais se manifeste nas pessoas que está no fomento também exato porque notamos o seguinte fala-se muito do esporte fala-se da música nós angolanos gostamos de dançar e em ciclos muito pequenos curtos de tempo inventamos várias formas de dançar e acabamos todos por adotar essas formas de dançar nos nossos convívios sem que saibam na escola unicamente pelo interesse gerado em aprender-se eu acho que fazendo uma analogia ao empreendedorismo em termos de vontade aplicada para que se consiga resolver problemas acabamos por ter todos os problemas ligados à nossa sobrevivência à necessidade de sustentarmos as nossas famílias que podíamos continuamente desde muito cedo com exemplos que possam de facto agregar valor em termos do efeito multiplicador que tenham na escolha de quem ensina e mostra como é que isso faz falou-se da experiência digamos falou-se da experiência no ensino básico de professores cubanos eu não sei que mecanismos em que formatos isso está a acontecer e como é que são medidas os resultados mas é importante que se estimule a prática de ideias e que se crie um ambiente em que as pessoas encontram em si a vontade de inovar de tentarem sobreviver e arranjarem formas de o fazerem cada vez mais práticas e em escala que não necessariamente tem que ser muito grande a escala é a dimensão do seu problema e da realidade que vivem essa coisa da criatividade há aqui duas coisas que acabaste de dizer que me encantaram logo e automaticamente que é o seguinte criatividade produto nacional uma cultura no sentido de estimular essa criatividade e começaste logo por dar o exemplo da dança e dos estilos musicais e tal quer dizer Angola criou um grande produto o Cudor é um grande produto internacionalizado cosmopolita completamente automaticamente identificado com o país a gestão desse produto é que foi do meu ponto de vista podia ter sido muito mais potenciada digamos se formos a fazer um paralelo entre o Cudor e aquilo que deve render o PIB angolano será obviamente pouco mas fazendo o mesmo tipo de paralelismo com o caso de Cabo Verde e a morna e a coladeira ver-se como é que o impacto da morna e da coladeira naquele país naquele PIB é já um outro tipo de de escala tem uma dimensão quer dizer enfim podem-me dizer mas Cabo Verde tem um PIB muito menor do que o PIB de Angola e o impacto tem necessariamente que ser diferente não mas eu estou aqui a pensar no fenómeno como transformar a criatividade e fazer com que ele tenha um impacto muito mais forte no crescimento ou no produto do país Jorge Batista feito essa pequena pausa aqui uma coisa que é tremenda a responsabilidade do empreendedor em Angola é muito grande com uma economia tão monolítica digamos uma economia tão assente num único produto ou quase num único produto é quase que obrigatório que ela seja diversificada e a grande forma de se diversificar é permitir que as pessoas criem empresas e que as pessoas tentem pelo menos criar empresas em diversos setores e no máximo de setores possíveis portanto esse estímulo tem que partir obviamente do modelo de Estado e do modelo político empresarial ou do modelo económico se quisermos e já se vai notando isto em Angola já se vai notando essa necessidade em Angola isso é bom obviamente sim sim em Angola já se vai notando porque e disse muito bem o Abílio Angola é dependente do petróleo estamos um bocadinho reféns do petróleo não é e obviamente que o empreendedor ainda quase que não representa muito para o PIB angolano porque a maior parte das empresas são públicas vivemos numa economia em que inclusive as empresas públicas fazem negócios é complicado é um bocadinho complicado portanto perceber mas acreditamos o porquê que sabemos quais são os motivos que fizeram com que as empresas públicas aparecessem a fazer negócios porque os angolanos ao longo de muito tempo portanto vivemos primeiro um período de guerra que todos era conhecimento todo da gente depois os angolanos não estiveram preparados portanto para fazer grandes negócios e negócios bem estruturados houve uma uma invasão digamos assim de oportunidade por parte de empreendedores estrangeiros pessoal ligado à África portanto ao Senegal ao Tchad e alguns países conseguiram entrar no mercado angolano portanto dominaram os negócios das cantinas portanto dominaram os negócios dos armazéns de distribuição e os angolanos ficaram sem recursos e também sem mobilidade para fazer estes negócios e daí que surge em Angola uma classe empreendedora muito grande que são o que nós chamamos das hungueiras portanto os roboteiros estes são empreendedores por necessidade então começamos a ter numa escala muito grande empreendedores em Angola por necessidade e empreendedor por mérito portanto cerca de 5 ou 6% de angolanos por mérito têm as suas atividades empreendedoras a funcionar daí a necessidade do executivo fazer alguns negócios como por exemplo a distribuição nós temos a sua interposta do Aneiro faz a distribuição da alimentação para como matar com tanto ou para para equilibrar o negócio que era feito pelos cidadãos que não eram angolanos portanto houve essa necessidade mas também por outro lado tiramos capacidade aos angolanos assim os angolanos deixam de ter alguma capacidade de fazer aquilo que sabem fazer portanto angolanos têm alguma capacidade mas obviamente que o mercado não é leal temos também um mercado que antigamente era um mercado com muita burocracia fazer uma empresa em Angola custava quase 4 ou 5 mil dólares agora felizmente passou a custar quase 10 mil dólares porque houve intervenções de várias associações empresariais no sentido e obviamente que por uma questão de prestígio internacional Angola teve que de facto adequar os valores internacionais cobrados na maior parte dos países africanos e alguns europeus passou para mil disse 10 mil 10 mil quanzas 10 mil quanzas são 100 dólares era importante se fizeram moeda se não são 10 mil quanzas que equivale a 100 dólares mas custava 4 mil isso é verdade mas eu costumo dizer que não é 2 mil quanzas que vamos aumentar o número de empreendedores porque é preciso também que a banca que a banca funcione como deve ser portanto na concessão de créditos créditos quando os preços forem bem estruturados bem apresentados é preciso que de facto a banca injete dinheiro na economia para que surjam novos empreendedores portanto eu penso que Angola neste sentido ainda tem um caminho muito muito grande a percorrer porque eu vivo vivo portanto tenho feedback de vários empreendedores ainda queixam-se do acesso ao crédito das taxas de juros são aplicadas portanto estamos a falar em Angola onde as taxas de juros variam entre os 12 em alguns casos 18% portanto é impossível fazer negócio num país onde depende mas enquanto a inflação não baixar estamos com um problema complicado de resolver temos tudo de relação entre a inflação as taxas de juros e fora os outros riscos mais complicados mas está a diminuir o petróleo nós queremos agora transformar o país outros setores o setor primário portanto ainda é um bocadinho complicado começar a fazer o setor primário surgir porque temos as dificuldades de recursos humanos o aprendizado os angulares não sabem por exemplo ir ao mar pescar pescar em escalas industriais para abastecer o mercado a nível da agricultura também temos ainda algum déficit muito grande a nível da industrialização do país eu continuo a considerar que é uma utopia enquanto não houver recursos humanos suficientes para fazerem a indústria tocar portanto penso que temos muito caminho para andar é uma coisa é um paradoxo complicado de resolver que é aposta-se na formação aposta-se na formação técnica profissionalizante pela via profissionalizante ainda ao nível dos liceus e do ensino secundário aposta-se nos politécnicos e depois não se tem massa crítica não se tem massa crítica mas pior ainda do que isso pior ainda do que isso que é o seguinte é que não tens do lado do privado capacidade para absorver essa produção absorver em paralelo capacidade para absorver essa produção de recursos humanos que estás a fazer é um paradoxo ainda agora nesse seminário que eu volto a citar do RDP África discutia-se muito essa questão sobretudo nos países mais dependentes de recursos naturais como a diversificação da economia é muito mais lenta porque a dependência causa essa lentidão nas outras atividades portanto estás a produzir uma quantidade enorme de recursos humanos que chegam ao mercado de trabalho e começam a perceber que não há resposta sobretudo nas áreas industriais, agrícolas mas é mas eu acho que podemos falar podemos falar em números assim generalistas em termos de quadros que estão a ser formados mas não nos podemos esquecer das diferentes áreas de formação que possam não ser aquelas que correspondam às necessidades do desenvolvimento do mercado ou seja nós podemos estar a ter um número por excesso de quadros formados em em uma determinada área em direito em relações internacionais e o país precisa de engenheiros precisa de agrónomos de médicos e assim e até de intensificar a via personalizada sim e também há um outro aspecto também que nós estávamos no intervalo a conversar é a questão da formação profissional ou seja não necessariamente todas as pessoas conseguem ou têm os requisitos necessários para se licenciarem eles podem por via dos cursos profissionais que acabam por ser cursos de especialidade de nível intermédio que possibilitam que as pessoas consigam ter níveis de desempenho adaptados a uma determinada condição e a determinada função e por via destes conseguirem realizar uma coisa que é crucial realizamente para todos os nossos países porque é uma questão que do meu ponto de vista só se ultrapassará com transformações racionais isso para mim parece-me óbvio porque dizia a atual embaixadora da África do Sul em Portugal dizia uma coisa curiosa nesse seminário eu estou a fazer muitas citações nesse seminário porque até a memória é muito fresca relativamente a isso dizia o seguinte que é nos nossos países ainda existe uma necessidade enorme e que a culpa seria das famílias em encaminhar todo o ensino todo o ensino para o ensino superior para o ensino superior ou seja para a universidade para as faculdades ou seja as famílias não permitiam sequer hoje por uma questão de prestígio e até de qualificação da própria família e até de como é que eu ia dizer isso da ascensão social que as famílias funcionavam muito como um elemento negativo no sentido de diversificação de recursos humanos nos nossos países ela dava o exemplo da África do Sul como o exemplo típico disto que era aposta forte do governo do Estado no ensino profissional nos politécnicos e as famílias encaminharem os filhos para as universidades no entanto falta mão de obra na indústria na agricultura e nisso tudo como é que o Estado pode intervir aí tem que intervir só na sequência do que o Estado diz depois o que é que acontece temos pessoas que têm cursos superiores e que depois por exemplo tenho o curso de ciências sociais estou a trabalhar no PBX de uma empresa sou supervisor de produção ou seja eu dedico grande parte de um período da minha vida em que podia ser mais especializado em termos de escolha de opções de escolha do que é que eu quero fazer porque 5 ou 6 anos na vida de uma pessoa que já tem 20 25 acabam por ser determinantes para tudo o que vai fazer no seu futuro e a questão da escolha não deve derivar de aspectos afetivos deve sim ser equacionada numa perspectiva de conhecimento das necessidades do mercado ou seja ou essa informação tem que ser mais divulgada ou tem que haver um ambiente que impulsiona a partilha de informação ao nível do que é que o nosso mercado precisa e que especialidades é que acabam a ser as mais necessárias em termos de renumeração e futuro as mais aliciantes porque não existindo isso acontece por exemplo nos Estados Unidos em países assim mais desenvolvidos em que nós sabemos que estas universidades correspondem a uma especialização e a uma procura desta natureza e com este tipo de renumeração e isso depois faz nós temos um problema é que nós ainda estamos a construir os nossos modelos e como é algo que é transitório é muito complicado ainda fazer e direcionar nesse sentido eu acho que faz parte do aprendizado que nós estávamos aqui a citar ou seja nós estamos todos a aprender mas podemos aprender cometendo os erros mas eu costumo dizer que é mais fácil aprender com os erros dos outros já cometidos e assim reduzirmos o tempo necessário os riscos dos nossos erros repassando isso a um aprendizado mais suave para terminar eu vou contar uma história muito fácil e que foi contada nesse seminário pelo ministro da educação do Cabo Verde o Correia Silva uma coisa curiosíssima ele disse que Cabo Verde também tem esse problema como nós todos temos do acesso ao ensino superior toda a gente quer ir para as universidades e tal as famílias direcionam nesse sentido a sociedade aprova que seja assim e pressiona o Estado a dar uma resposta nesse sentido de facto então qual a primeira opção de Cabo Verde foi apostar obviamente no ensino secundário muito mais do que no básico e no universitário e depois tentar direcionar o máximo possível de alunos para o ensino profissionalizante como? não criando propriamente uma decalagem de qualidade de qualidade entre o profissionalizante o politécnico e a universidade ou seja que em muitas as ilhas tudo está no mesmo sítio ou seja não há essa questão de qualidade de distinta qualidade entre os três tipos de ensino isso atenua de facto um pouco é habilidoso fazer-se essa opção achei curiosa essa opção de um país de Cabo Verde realmente tem coisas coisas enfim interessantíssimas para um país enfim tem normalmente quem não tem recursos se calhar tem mais tempo para pensar em coisas mais favoráveis que aqueles que têm recursos depois pode-se resolver o empreendedorismo é muito mais exigente nos países sem recursos aqueles países que tenham muitos recursos meus senhores só tenho que vos agradecer e bastante a conversa podia durar pelo menos mais algumas horas mas o tempo é complicado de gerir obrigado António Jorge obrigado também e o espaço é vosso quando necessitarem disponíveis para vos receber aqui ok a emissão continua já de seguida com o comentário do Patrício Trovoada a atualidade enfim como sempre internacional africana e são do mês também há muito para ver e já voltamos De volta com o Patrício Trovoada para analisarmos enfim os acontecimentos de atualidade portanto há um acontecimento que é quase que inevitável falar sobre o que foi a quarta cimeira União Europeia África para muitos um êxito para outros uma autêntica decepção do meu ponto de vista fica-se ali pelo meio fica-se ali pelo meio porque o melhor o melhor da cimeira foi o que aconteceu antes da cimeira do meu ponto de vista com coisas muito mais concretas e e aconteceu de facto no Fórum Económico União Europeia África um conjunto tremendo de empresas algumas delas enfim tecnologicamente bastante avançadas com vontade pelo menos manifesta no Fórum através da presença dos administradores e em alguns casos enfim dos administradores executivos dessas empresas em áreas como a bioquímica como as farmacêuticas enfim fundos de investimento uma série de empresas europeias prontas dizem elas para enfim virarem-se efetivamente para o melhor que o mercado africano tem para oferecer o melhor que o mercado africano tem para oferecer no sentido de países estáveis pacificados a crescer economicamente como é óbvio e com vontade de desenvolver-se e com planos para o futuro e divisão para o futuro perfeitamente estabelecidos e consensualizados nessa perspectiva do meu ponto de vista há aqui essa coisa boa que aconteceu nessa cimeira uma coisa lateral que foi esse fórum há também o facto de anunciar-se no quadro da parceria estratégica União Europeia África acho que 33 mil milhões para os próximos se eu não estou a fazer mal as contas para os próximos seis anos enfim mais ajuda pública ao desenvolvimento vamos lá ver como absorver isso e que condições serão impostas para esse efeito até porque o Presidente do Parlamento Europeu o Sr. Martin Schulz já foi dando nota de alguma das condicionalidades para acesso a esses fundos ao apontar o dedo alguns países africanos que estão a ter legislação tremendamente gravosas para um setor minoritário das suas populações nomeadamente para os gays foi dizendo que era bom que os países que fizessem legislações desse género muito punitivas para esse setor que entendessem que poderiam ter problemas de acesso a esses fundos que aí venham da União Europeia já a União Europeia já os ocidentais a crer aqui algumas condicionantes também nessa Cimeira houve a Minha Cimeira do Xado e é aqui que eu quero e preciso que o Patrício me ajude a perceber em que o Xado na Minha Cimeira para tentar encontrar soluções para o conflito que existe na República Centro-Africana a verdade é que o Xado opta por retirar as suas tropas do 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 terreno retirar as suas tropas da República Centro-Africana o que é que se passou para que o Xado tivesse tomado essa opção exatamente na Minha Cimeira que foi promovida para esse efeito quando os países ocidentais aparecem a fornecer mais meios tanto de recursos humanos como meios financeiros inclusive para a força conjunta que se pretende ser estabilizadora da situação na República Centro-Africana o que é que se passou para o Xado sair ou ameaçar e parece que vai concretizar retirar as suas tropas da República Centro-Africana se me permite primeiro dizer que na minha opinião essa Cimeira foi quase inútil e isso foi útil foi simplesmente útil no sentido de realçar a necessidade de estabelecer-se um diálogo diferente entre a Europa e a África e enfim falarmos um pouco mais ou menos de hipocrisia bom de ponto de vista política primeiro falou-se de Cimeira União Europeia União Africana depois evoluiu para a União Europeia à África bom mas porquê? porque a Europa quis afastar alguns países da Cimeira e integrar outros o Marrocos não é membro da União Africana esteve na Cimeira e outros países membros da União Africana não participaram na Cimeira eu como chefe de Estado africano sentiria mal estar aí presente sob esse formato Patrício aqui é uma coisa que é preciso dizer para quem nos está a ver para que perceba realmente o presidente de Zuma disse que não ia em solidariedade com aquela situação que já é conhecida do presidente de Mugabe mas estava-se à espera que muitos mais chefes de Estado e chefes de governo que não fossem a Cimeira mas não aconteceu assim mas isso cada um deve saber porquê mas o que é verdade é que Sudão não está Afro-Sul não está Zimbábue não está Marrocos que não é União Africana está daí que já é um problema e a ironia também que é que a última Cimeira foi um cirto na Líbia com o Kadhafi e poucos meses depois essa incursão internacional europeia principalmente e americana para derrubar o Kadhafi com as consequências que nós conhecemos hoje com o problema central dessa Cimeira que é a imigração não é? vinda de novo das costas líbias da Tunísia etc não é? países que não conseguiram até então reaver alguma estabilidade números anunciados 28 mil milhões até 2020 que muitos consideram que de facto a União Europeia tem feito menos para a África do que os anos anteriores porque podemos falar da ajuda mas o que temos que ver também é a renovação de alguns acordos nomeadamente os acordos de ACP que para alguns produtos a banana e outros produtos as condições são muito mais penalizadoras para a África do que no passado então dizer se a União Europeia está a fazer mais para a África não acredito a Europa está em crise não é? e eu creio que não é só uma crise econômica mas com a emergência de outros atores no continente africano nomeadamente a Índia e a China e veremos talvez a breve três a Rússia a Europa não sabe muito bem como lidar com essa África e os africanos e o poder político africano que é um poder que muitas vezes teve sempre a busca da sua legitimidade mas a nível internacional europeu etc que a nível interno também continua a dar sinais relativamente errados bom por quê? porque e aí vamos chegar à questão do Estado bom tem aqui um conflito em que ainda há dias a presidente interina da República Centro-Africana lançou um apelo porque os fundos prometidos pela Europa não foram desbloqueados quem paga os salários na República Centro-Africana é o Congo Brazaville provavelmente vai passar a pagar os salários dos funcionários Angola o contingente mais efetivo que nós temos é o contingente da República do Tchad e a União Europeia tarda de facto para além da França que está também muito sozinha nesse dossier a União Europeia tarda de facto a mobilizar quando nós sabemos que essa situação de crise humanitária está cada vez mais gritante e onde é que eu digo que politicamente os africanos também aí falharam é a própria título do Tchad nós sabemos que desde o início desde a queda do presidente Bozize havia rumores de que o Tchad estaria a apoiar os selecários bom depois da retirada do poder das forças do Seleca assistimos a uma primeira fase que foi digamos que dos anti-selecais em ações digamos diria de banditismo de grande banditismo e depois essas ações evoluíram para uma eliminação sistemática das populações civis de obediência musulmana bom e sabemos que a maioria do exército tchadiano é um exército musulmano bom é evidente que a situação de uma força de interposição tchadiana na República Centro-Africana com o peso que tem essa força de oitocentos e poucos homens iria ter criado problemas bom por outro lado a nível da nossa sub-região houve aí alguns problemas eu diria de protagonismo a nível das negociações não é? de facto nós tivemos aqui três protagonistas o presidente Idris Debi o presidente Ali Bongo e o presidente Denis Sassong do Congo não tem resolvido essa questão também é claro que isso deixou deixou aqui um mal-estar que devia ser resolvido como se diz roupa suja lava-se em casa devia ser resolvido a nível da sub-região e o presidente Idris Debi sentiu-se indisposto quando ele interpretou que em Bruxelas havia uma série de ataques contra o exército do Tchad e isso vem em acumulação com a intervenção do Tchad no Mali é preciso reconhecer-se que para além das forças francesas os africanos do Mali foi quem pagou o preço mais elevado do sangue e foram quem porque nós sabemos que de facto na zona do Sahel hoje o exército com a preparação combativa a melhor é o exército do Tchad foram eles que de facto determinaram digamos a resolução não total mas decisiva da questão do Acme no norte do Mali bom e voltamos à questão da legitimidade quer dizer que muitas operações políticas de alguns dirigentes africanos são conduzidas na esperança de uma legitimação internacional e do reconhecimento internacional isso é uma coisa estranha repara no timing em janeiro anuncia a União Africana anuncia a constituição efetiva da força de intervenção africana ok e de repente chega-se a uma cimeira na Europa e já ninguém sabe bem o que é que é a força de intervenção africana quer dizer isto é um sinal tremendo da nossa incapacidade de nos organizarmos para fazer face aos nossos próprios problemas isto é muito difícil de gerir mas é isso que eu dizia no início essas questões será que é necessário expormos essa questão numa cimeira África não faz sentido essas questões deviam ser resolvidas a nível do continente africano e não pode ser o tema central e aí é que eu digo que o modelo está ultrapassado o modelo está ultrapassado eu concordo que talvez a parte mais interessante são os contatos econômicos e os contatos econômicos sobretudo das agentes privados é que são fundamentais hoje os africanos do setor privado estão em condições de negociar de igual a igual em função das oportunidades que há em África com os europeus a partir do momento em que se possa fazer dinheiro e que todas as partes encontrem o seu interesse podemos avançar o que é que se pede às autoridades públicas é que criem as condições o clima de negócio para que as pessoas possam de facto trabalhar e desenvolver as suas atividades aí eu creio que as negociações devem ser feitas a nível da OMC a nível de revermos os acordos da ACP a nível de várias instâncias para permitir de facto ao tecido econômico de se desenvolver com os atores africanos de um lado e os atores europeus do outro isso é que nós precisamos o resto para mim são sequelas de um complexo de um complexo do colonizado não é? de um complexo daquele que chega ao poder e que prefere que seja legitimado por Washington ou por Bruxelas do que o seu próprio povo e nós temos que acabar com isso nós temos que acabar com isso concordo isso foi muito notado nessa cimeira se calhar mais do que nas outras cimeiras acho que sim muito mais do que nas outras cimeiras e porquê? porque aquilo que eu dizia um bocado checou-me ver o clima de absoluta igualdade de absoluto tu para tu que se vivia no fórum econômico que foi antes pouco antes da cimeira oficial mas de absoluto tu para tu e quem acompanhou sobretudo as conferências e os e os e os meetings alguns informais outros formais mas outros promovidos por televisões e programas de televisões muito ligados aos negócios quem acompanhou isso na France Van Decatur e sobretudo na France Van Decatur inclusive também na TVE estranho na TVE no canal espanhol acompanhar isso e eu não vi nada e aqui tem que ver esse reparo na televisão portuguesa na notícias pública portuguesa mas acompanhei na TVE e na France Van Decatur e acontecia uma coisa engraçada que era os africanos efetivamente a falarem de tu para tu e sem problemas rigorosamente nenhum sem complexos nenhum e os europeus a responderem da mesma forma a linguagem de negócios a linguagem de negócios propostas muito concretas terceiro onde trabalhar para melhorar o ambiente de negócios e claro e todos em uníssono a pressionarem as entidades públicas no sentido de um de primeiro pacificarem pacificarem haver um esforço sério de pacificação um esforço conjunto de pacificação mas muito bem coordenado para que não haja não dê hipótese a esse tipo de impasses que nós vimos na questão na situação da República Santa Africana depois segundo todos a pressionarem no sentido da melhoria do ambiente de negócios e também na resolução das questões comerciais quer dizer isto foi o sinal que o mundo dos negócios deu aos políticos e uma pressão que eu considerei em alguns casos até arraiar o extremo o extremo da pressão quer dizer se os privados se o mundo dos negócios está a pedir isso aos políticos o que é que falta aos políticos eu aqui a parte europeia não quero estar a falar muito disso que isto realmente enfim colocamia ou colocarnosia na posição do complexo do colonizado eu não quero falar sobre isso eu quero é falar do lado africano quer dizer vai chegando a altura dos poderes públicos africanos de entenderem de entenderem que este passo tem que ser dado eu ouvi o ex-presidente de Botsuana a dizer exatamente isso nós africanos é que temos que resolver rapidamente os nossos problemas temos que resolver rapidamente os nossos problemas e ter ideia clara daquilo que temos que negociar com os europeus e os ocidentais isso irá acontecer o dia que os dirigentes africanos estiverem preocupados em criar riqueza em África e para os africanos criar riqueza em África para os africanos e criar africanos ricos não sacar aquilo que a África tem para enriquecer sabe é tão simples como isso é preciso para isso estabilidade política bom clima de negócios promover os nacionais promover os nacionais e de facto criar mais valia e criar riqueza através do trabalho e de regras claras e isso é possível e eu diria mais procurar a integração africana hoje em dia hoje em dia os mercados de crescimento são os mercados africanos agora esses mercados vão crescer como? pela importação? não, não faz sentido nenhum pela produção interna? tem que ser bom hoje quando nós vemos uma Etiópia que está a produzir sapatos e muitos produtos que vêm da China não é? em direção aos mercados europeus mas muitos em direção aos mercados africanos hoje quando nós estamos a ver as técnicas de uma empresa sul-africana a Sassol para não a citar que é muito boa na conversão do gás para líquido e que nós sabemos que a África vai ser grande consumidora de diesel bom qual é o mercado do diesel hoje por excelência? é o mercado africano bom daí que os dirigentes africanos têm que se preocupar em criar uma economia real em criar condições de que permitem aos nacionais em parceria com capital estrangeiro com tecnologia com know-how desenvolver a África e isso é possível e depois é evidente que a negociação a discussão que se fará com os europeus com os americanos com os indianos com os chineses se fará na base de algo de perfeitamente objetivo e na base de interesses aquilo que aconteceu em Bruxelas são declarações de intenções para a opinião pública europeia nós estamos preocupados com os fluxos migratórios etc quando nós sabemos que a Europa precisa de mão de obra precisa de gente a Europa não está a fazer filho não está a fazer filho precisa de receber mais africanos e outros não é? quando estamos a falar de estabilidade da África mas a África não vai mandar nenhum militar mais não é? para a África eu há dias vi que Portugal vai mandar força aérea estacionada no Gabão 40 homens não faz uma grande diferença não é? e quando estamos a dizer aos africanos cuidado nós não vamos dar apoio enquanto vocês estiverem aí homossexuais não é? ou vocês estiverem legislações anti-homossexuais bom será que isso é uma condicionalidade para ajuda? quer dizer sejamos sérios sejamos sérios quer dizer isso é para responder a uma pressão da opinião pública europeia para os próprios políticos europeus serem reeleitos na Europa não tem nada a ver connosco e nós temos que perceber isso e colocar as condições diferentes como responder a uma condicionalidade deste ano? ou seja quando somos nós também que estamos a fazer a notícia sabe sabe eu tenho tenho a minha opinião os países sabe essa questão é uma questão bastante delicada não é só em relação aos homossexuais também delicada na Europa também delicada na Europa é na Europa nos Estados Unidos em todo o país não é uma situação que se prende somente com os homossexuais nós temos os homossexuais nós temos casamento os albinos os albinos não os albinos temos o casamento das crianças há países que fazem lei para permitir casamento a 8 anos de idade das miúdas bom e esses países são considerados democráticos bom então é preciso de facto voltarmos a nos preocupar sempre em permanência com os direitos dos homens e com enfim toda essa questão da liberdade não é? mas é uma coisa engraçada deixa eu interromper que é fazer o seguinte é que muita gente não sabe mas nós temos uma carta de direito dos homens e dos povos que é uma carta da União Africana extraordinariamente progressista uma coisa incrível aquela carta é das cartas das uniões continentais mas a Africana é efetivamente eu fui relê-la agora mais uma vez é a mais progressista de todas e comparei-a com as outras todas nós temos todo o digamos que toda a lista de direitos e liberdades estão lá na carta africana dos direitos do homem e dos povos mas o que eu estou a dizer o que eu estou a dizer nós temos progresso que estão a ser feitos no sentido de se criar parlamentos regionais o parlamento africano organizações nós temos as organizações direitos do homem regionais etc é preciso desenvolver isso tudo porque a questão das liberdades não é um dado adquirido as questões da liberdade é uma coisa dinâmica que é preciso acompanhar etc agora parece-me um pouco complicado um país que tem um grupo de países culturalmente diferente com todos enfim com todos o historial o complexo eu diria histórico das relações com a África dizer bom vamos condicionar a ajuda aos direitos dos homossexuais bom ok podemos condicionar podemos mas amanhã dizem bom vamos condicionar a ajuda à possibilidade dos homossexuais poderem se casar outra coisa parecida bom eu acho que é preciso voltarmos a pôr os pés no chão não é e e vermos que nós estamos no domínio aí do sensacional mediático político de curto prazo quando hoje a situação que o mundo vive precisa de decisões de fundo e de políticas de longo prazo a verdade é que vi muitos políticos africanos na foto final mas aí na foto final tem que se rir tem que por o ar excelso e triunfalista vi muito político africano a elogiar o pacote de 33 mil milhões de dólares nesse caso 28 mil milhões de euros e claro e no sorriso e no olhar eu via um esfregar de mãos temos mais ajuda pública ao desenvolvimento não foram fazer as contas e não perceberam que de facto diminuiu consideravelmente diminuiu consideravelmente relativamente ao último pacote e o último pacote cuja execução ou seja cujo acesso foi na casa dos 28% ou seja sobrou todo o mar de fundos para para serem executados e para serem acedidos quer dizer como é que podemos estar contentes numa situação contentes como eu vi alguns a fazerem declarações eufóricas quase numa situação deste género que não conseguimos criar condições para aceder a uns fundos que estão disponíveis que esses fundos tenham condições e que ainda por cima o pacote que vem a seguir é um pacote consideravelmente há pessoas a falarem menos 28% outros dizem que não que não é tanto que é menos 15% mas entre 15% e 28% é demasiado é demasiado dinheiro mas é um sinal ajuda público ao desenvolvimento cada vez é mais curta portanto temos que realmente optar por outra via sabe uma resposta a essa cimeira foi a decisão que tomou a Índia há pouco tempo de criar um hub de entrada da Índia em África nas Ilhas Maurícias sim mas isso não não sabe que é o meu modelo mas isso para dizer muito claramente muito claramente que existem outras vias existem outras vias e essas vias têm que ser exploradas não só pelos governos não é mas sobretudo pelos atores econômicos e as inteligências não é de modo que a África possa rapidamente recuperar o tempo perdido e eu estou convencido que a próxima cimeira que terá lugar em África se não sabem haverá dentro de dois a três anos eu penso que haverá muitas evoluções e talvez dessa vez as coisas serão diferentes mas essa aqui foi realmente um non-event como se diz uma opinião uma opinião duríssima uma opinião duríssima fica atento para a próxima reportagem e já de seguir iremos debatê-la pela primeira vez em 1876 era despertado interesse pela pesquisa do petróleo em São Tomelho Príncipe uma carta do primeiro governador do banco Francisco de Oliveira Chamisso dirigida ao ministro e secretário dos negócios da Marinha e Ultramar propunha a prospeção do petróleo face aos vestígios superficiais encontrados em Ubabudo e Morro Peixe entretanto só em 1972 96 anos depois foi materializada a primeira prospeção nas rochas de origem vulcânica em 1989 já depois da independência conquistada em 1975 o empresário Cristian Erlinger no quadro de um acordo com o governo São Tomense insistiu na pesquisa em terra mas sem grandes resultados oito anos depois o petróleo regressa à agenda política do país com a empresa norte-americana ERHC no centro das atenções desta vez o mar passou a ser o palco do maior interesse a delimitação de fronteiras marítimas com os países vizinhos era o passo obrigatório para o início da nova era de prospeção primeiro com o Gabão e depois com a Guiné Equatorial mas em relação à Nigéria as negociações para a delimitação de fronteiras foram muito difíceis e só terminaram com a criação de uma zona de sobreposição e a assinatura de um tratado de exploração conjunta em que São Tomé e Príncipe ficou com 40% de direitos e a Nigéria os restantes 60% O processo de exploração do petróleo entrou numa fase recisiva As empresas que atuam na zona de desenvolvimento conjunto com a Nigéria preparam-se para esclarecer as dúvidas sobre a existência ou não de petróleo em quantidade comerciável após as primeiras perfurações de pesquisa no alto mar De volta com o petróleo De volta com o petróleo numa semana em que há uma série de movimentações na autoridade conjunta sobretudo na autoridade conjunta São Tomé e Príncipe de Nigéria com informação e contra informação a verdade é que há jornais ou mídias são tomenses a anunciarem com muita convicção que dentro de 18 meses na nossa zona conjunta de exploração conjunta com a Nigéria que já poderia haver alguma coisa alguma coisa e continuamos nisso Patrícia Servada falar de petróleo mais 18 meses há uns anos eram mais 6 anos continuamos aqui de ano em ano em ano e meses e meses e nunca mais se percebe o que acaba de acontecer que conclusões se pode tirar dessa necessidade de se manter essa expectativa constantemente tão intensa eu acho que esses anúncios têm propósito têm propósito a nível de São Tomé e Príncipe nós estamos a aproximar de um período eleitoral e há sempre esse tipo de anúncios petróleo vai chegar o cinto está bastante apertado mas daqui a mais um ano as coisas vão ser melhor etc etc isso faz muito mal a nossa economia essas especulações eu acho que nessa matéria é preciso continuar a trabalhar é preciso continuar a promover a zona é preciso continuar a seguir o plano de trabalho o programa de trabalho das empresas e exigir que essas empresas cumpram com o programa de trabalho é preciso conhecer melhor a zona e talvez talvez se coloque a questão hoje dos termos fiscais para tornar a zona um pouco mais atrativa não é? em termos fiscais e também que a nível dos geólogos se questione a metodologia as análises que foram feitas bom eu quero dizer com isso o que? que a convicção que eu tenho é que é que há petróleo no mundo tem-se estado a descobrir ainda mais petróleo mas mas houve casos mas houve casos houve casos de que mesmo nessa costa africana em onshore em offshore que depois de 10 15 20 tentativas chegaram outras técnicas outras avaliações outras metodologias etc que permitiram que se descobrisse petróleo mas isso só se faz com trabalho com metodologia revendo às vezes as premissas e as hipóteses de partida quer do ponto de vista geológico quer do ponto de vista económico fiscal para que de facto o trabalho seja um trabalho contínuo permanente até que se descubra petróleo em quantidade comercial todos esses anúncios feitos dessa maneira eu até diria são contraproducentes porque parece-me esquisito uma empresa como Total que se retira de um bloco e 18 meses depois estamos a dizer que esse bloco vai produzir petróleo quer dizer há aí há algum problema é um pouco estranho há algum problema por outro lado talvez talvez que haja novas propostas não é para para enfim recuperar a posição da Total nesse bloco novas propostas técnicas financeiras etc mas essas propostas estando ainda na fase da proposta tendo que obter a toda uma série de trâmites etc vir a anunciar não ajuda de facto aquilo que nós pretendemos a nível da zona conjunta sim mas havia necessidade de dar uma resposta àquela notícia do meio nigeriano mas isso é um esclarecimento que é para não ficar a dúvida isso é política é politiquismo é sensacionalismo e não deixa de colocar sempre o problema central que é que a autoridade conjunta necessita de facto depois de cerca de 13 anos não é 12 anos a autoridade foi instalada em janeiro de 2002 depois de 12 anos e depois de um consumo excessivo orçamental sem resultado eu acho que deve ser o bom senso repensar um pouco a nível orçamental estrutural condições etc como é que essa autoridade deve funcionar isso não quer dizer reduzir o esforço que foi feito de trabalho de investigação de exploração etc não mas ver como é que nós podemos de facto poupar e como é que nós podemos explorar nomeadamente os recursos da pesca para equilibrar um pouco essa situação que tem sido suportada unicamente pela Nigéria e que enfraquece a posição negocial de Santo Meio Pinto nós não temos nenhum interesse porque o dia que houver qualquer coisa substancial nós temos que estar em condições de facto de discutir com a Nigéria segundo aquilo que está no tratado de igual a igual porque no tratado em termos de decisão nós estamos a 50 e 50 em termos de partilha de recursos é que nós estamos a 40 e 60 pois bem visto passando um outro tema enfim um rescaldo possível a fazer-se o diálogo nacional e sobretudo as recomendações recomendações ou conclusões e recomendações sendo que a primeira o primeiro ponto dos 34 das 34 recomendações conclusões o primeiro ponto é uma conclusão que de facto temos uma democracia efetiva em São Tomé e Príncipe e o último ponto é uma recomendação que acaba por ser no fundo os últimos dois pontos deixar os partidos políticos que decidam entre eles quem é que vai buscar as ideias do diálogo nacional as recomendações do diálogo nacional para fazerem ou acrescentarem os seus programas e também quem é que está disponível para discutir a questão do sistema do governo em São Tomé e Príncipe pelo meio do 1 a 33 e 34 uma série de recomendações que eu consideraria vacuidades tudo muito vago e não sou eu já a dizer isso participantes e crentes do diálogo nacional já estão a dizer dessas 34 recomendações conclusões alguma que se possa reter como curiosa ou até como pouco curiosa eu penso e a Bíblia resumiu muito bem a primeira recomendação é uma constatação é uma conclusão bom se nós somos uma democracia que pelos vistos funciona então por que esse diálogo nacional por que passamos tantas semanas e gastamos tanto dinheiro para aquilo que nós assistimos que muito honestamente não parecia um exercício de um país democrático passiam enfim estamos na Coreia do Norte ou num sítio qualquer ou estamos 25 anos atrás bom daí que eu acho eu disse talvez a coisa positiva seja essa é que toda a gente reconhece que isso foi inútil isso foi inútil o que me preocupa é essa comissão de implementação das recomendações do diálogo presidida de novo pelo presidente da república que aí haverá a tentação de se miscluir na esfera do executivo do legislativo quer dizer o presidente da república tenta como disse alguém invadir o quintal alheio não é bom isso não traz estabilidade isso não traz credibilidade da nossa democracia não traz paz algumas recomendações uma delas não sei se é uma recomendação ou é uma sub-recomendação que é o código de conduta para as eleições bom já existe até parece que as pessoas não estão a viver a democracia em Santo Meio Príncipe porque é uma coisa que existe que funciona que a comissão eleitoral e os partidos costumam sentar-se em volta da mesa e redigem e assinam o código de boa conduta para as eleições bom daí que há uma série de coisas inúteis de um protagonismo desnecessário não é e que me leva sinceramente a pensar que o presidente da república não se conforme com o seu papel tal como manda a constituição daí que nós iremos assistir a uma série de incursões e de tentativas desse tipo que nos faz honestamente perder tempo eu tenho a mesma opinião confesso que tenho a mesma opinião que de facto pelo resultado já não sou só eu a ter essa opinião já não somos só nós a ter essa opinião e até achei curioso que gente ligada à própria comissão de diálogo nacional comece a pedir mais só que ninguém percebe como é que se pode pedir mais no formato deste género mas também não quero nem acho sequer útil está-se a perder tempo em tentar perceber o formato como o Angola hoje esteve no centro enfim da emissão faz agora 12 anos que se está a comemorar faz agora 12 anos da paz em Angola estamos a comemorar agora 12 anos da paz em Angola que mensagem positiva se pode deixar aos angolanos e ao povo angolano de uma forma geral como é que viste esses dois anos de paz nesse país irmão eu sabe quando o Sabimbi morreu foi abatido eu disse na altura que é sempre triste a morte do homem mas hoje 12 anos passados eu estou confortado na ideia que comecei a ter, logo nos finais dos anos 90, provavelmente, que o Savimbi estava a representar um impedimento à paz em Angola. Bom, porque, afinal de contas, Savimbi desaparecendo, a UNITA, e sobretudo, eu não digo a UNITA política, mas a UNITA militar, integrou-se perfeitamente, e hoje nós temos as Forças Armadas Angolanas com altos responsáveis, o chefe de Estado-Maior, o reúno da UNITA. Bom, daí que, 12 anos depois, isso desmostra que, do lado do Zé Eduardo dos Santos, havia maior capacidade, maior predisposição para fazer a paz. Nessas questões, uma pessoa questiona sempre onde é que está a boa vontade, onde é que está a má vontade. E eu acho que, de facto, o Savimbi esticou essa guerra, para muitos anos, desnecessariamente. Alguém tem que ganhar, e eu acho que quem tem que ganhar são os povos conquistando a paz. A Angola tinha que ter um presidente, tinha-se que concluir as eleições, a segunda volta das eleições. Savimbi e a UNITA podiam ter escolhido outras vias, escolheram a via da guerra. Essa guerra, por pouco, podia ser ganha pela UNITA. Bem, mas, a dada altura, percebeu-se perfeitamente que a única via era uma via negocial. Os sul-africanos perceberam, com o andar do tempo. Os americanos, sobretudo, perceberam, países que não estavam alinhados com a Angola. Eu falo de países que têm influência pela tecnologia, pela inteligência que têm, etc. Passaram a estar. Passaram a alinhar-se, não é? Portugal alinhou com o poder angolano do MPLA. Sabimbi... Isto era um sinal, isto é um sinal muito importante. Sabimbi tinha que perceber. E a última tentativa, os últimos momentos da guerra, em que Sabimbi ainda tentou reforçar o seu arsenal militar, nomeadamente a nível da artilharia, ele propuniu que, semanas depois, a aviação das Forças Armadas Angolanas bombardeava a artilharia dele. Por isso, sabiam onde é que estava a artilharia, tinham imagens satélites, tinham informações, etc. Iam lá no texto-texto. E Sabimbi tinha que perceber que era preciso, de facto, uma outra saída. É a saída que ele escolheu, eu penso. Agora, o presidente angolano, e aí eu acho que reconhece os grandes homens, não é? Conseguiu transformar essa situação de clivagem, de sangue entre irmãos, e de lágrimas, de muito sofrimento, num país hoje que está em paz, que continua a ter os seus problemas de reconstrução, de justiça social, mas eu não creio que a Angola tenha um problema hoje de reconciliação. Eu penso que isso é um país reconciliado, um país dinâmico, um país moderno, um país com as desigualdades, isso é verdade, mas que, dentro de um quadro democrático, um quadro contraditório, um quadro de paz, é um país com um certo grau de orgulho próprio. E eu penso que é um país que tem um grande futuro, tem um grande futuro. Qualquer que seja, quem esteja à testa de Angola, Angola é um país com grande futuro. Últimas palavras de esperança por uma Angola cada vez melhor, é um país irmão, nada que se passe em Angola é-nos indiferente, em São Tomé e Príncipe, portanto, um abraço aos angolanos e que festejem esse momento, de facto, de festa e de esperança. Hoje, tenho duas sugestões no essencial e todas que ver com Angola. Primeiro, aconselhar que se veja o negócio de Angola, o programa da RTP África sobre, enfim, o mundo empresarial, o mundo dos investimentos e dos negócios em Angola e com relação também a Portugal e a restante lusofonia, na RTP África, portanto, acompanho esse programa, que é um programa muito interessante e com coisas muito boas por dizer. Segunda sugestão. Um site, um meio de comunicação online, que é o Rede Angola, com o subtítulo Jornalismo Independente. Eu tenho acompanhado quase que diariamente esse novo meio angolano, feito por angolanos, e sobretudo acompanho o painel de opinião. Com opinadores, alguns podem parecer inusitados para alguns de nós, outros já habituês da opinião, mas com muito interesse. Está lá o Calaf, desburacação de sistema, a fazer, a ter um olhar no essencial sociopolítico. Está lá Aline Frazão, cantora, enfim, muito interessante e que diz coisas bastante interessantes e a escrever muito sobre a cultura e também sobre a política angolana. Ela assume muito uma militância social também muito considerável e muito interessante. Está o Agolusa, o Mena Abrantes, uma série de pessoas que, de facto, dão um outro olhar sobre uma possível nova Angola. Portanto, Rede Angola vale a pena consultar online. A emissão termina, enfim, como já é habitual, convidando a todos a visitar-nos em youtube.com barra canal STP TV e a deixar-nos os seus comentários lá e também no facebook.com barra STP TV. Convido-os a participarem e a dar a vossa opinião. E já sabem, temos encontro marcado no próximo sábado. Eu sou Abelio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão. E já sabem, temos encontro marcado no próximo sábado. Música 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 Mãe, você não pode cozinhar para mim, para ficar andando, 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 para passar. Ai, ó. Ai, ó. Eu estou comendo comigo, assim. Não, não, não. Papas. Onde é que está tua mãe e teu irmão? Mãe, foi para crescer, e o pepelinho foi catar pintinho. O pepelinho foi procurar fazer o quê? Catar pintinho. Caçar pintinho? É. Nunca nenhum pintinho ele está apanhando? É o seguinte, toma saco rapidamente, toma uns três ou quatro sacos, vem comigo. Ó garoto. Já estou aí. Você também nem batta, você sabe o que é? Isso é só de mamãe. Ah! Que coisa, que coisa, que coisa, que coisa. Fica lá, controla, para ver se alguém está vivo. Não, eu estou aqui com certeza. Fica a ver, fica a ver se o pessoal está vindo. Minas é, comecei, café na do milivar. Minas é, comecei, café na do milivar. Essa clave, essa clave, mas minha voz é grave. Mas, o tem de voz aí. Mas, o tem de voz aí. Catina é. Catina é. Catina é. Catina é. Somos a se ver na flamada de chifar Me ser pronta a somo, chifo a seca poça Somos a se ver na flamada de chifar 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 Você é tropa, formado, misturado, não tem que acertar. Desce, desce. Vocês os dois. Desce. O senhor vai ter problema. Se vocês também não descerem agora, não vai ter problema. Não desce não. Ô, minha senhora, desculpe lá. O senhor não respeita a autoridade? O senhor não está vendo que estou com farda? Olha, olha para mim. Eu quero documento de tropa. Espera que eu me quero. O senhor vai por esse. Eu tomo o número de pedrinho agora. Você é tropa, posturado. Faz o seguinte, desce. Não, não, não. Desce, desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, desce. Você desce, pa. Eu estou a descer mesmo porque que é... O senhor acha que estou sozinho? Fica calmo. Arreia não é... Porque arreia está na praia. Deus é que põe arreia na praia. Então, nem homem é que vai estar pedindo o documento, pa. Uma coisa que Deus... Um tropa, um tropa. Autoridade, pa. Ele tem que mostrar um documento. E é demais. Vocês não sabem que vocês atriarem arreia na praia. Isso não é destruir praia. É, eu não tenho que falar isso aqui. Não, não, não. Vocês vão ter arreia? Isso só vai estar pedra. E como é que as pessoas quando vêm pra praia, como é que eles vão ficar? Vão sentar na pedra? Isso é feio, gente. Deixa que trova. Desce, vem falar como você é tropa. Desce, despecha. Desce, vem falar como você é tropa, senhor. Calma na praia. Despecha. Desce, não. Opa. Desce. 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 Ainda mais. Desce. O que é? Che. Ó senhor. Manete a calça. There Patty. IDE Onde é que esta botaãre na praia? sua autoridade senhor não tá meia. Ei para para para. Ei. Ei família faz amor. Ei família lord train carinha vem. Vem só eu tenho que entender que essa jeanne. Eu sou tropa eu tô vim pra praia porque eu tenho que ver calção. Não não não. Qual é a tropa que você é? Esqueca entenda que você tem que ver calção. Vem, fecha, para. Vamos, vamos. Sobe, vamos, sobe, sobe. Sobe para a gente tirar a tolha da areia, sobe. Mais estrutura... Sobe, sobe. Despecha, despecha, sobe. Agora não se respeita na tolha de animais. Vai, despecha. Agora despejar a areia mesmo, meu dinheiro também. Vai, vai, não quer saber. Eu só lá resolvo com ele. Eu só sei que tem que despejar a areia. Vamos. Vai ser, fecha na sua porta. Vamos, vamos, puxa a batalha, vamos despejar a areia. Acham que isso é uma brincadeira? Não, não, não. Vamos, vamos, vamos. Despecha. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Como é para tirar agora na aγάla? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai? Vamos, vamos, vocês podem descer, vocês os três descem, o senhor condutor pode ir embora. Descer, esse condutor pode ir, vocês os três descem, vamos, desce. Vamos lá, mas o senhor não vai descer. Não, nem pensar, vocês os três descem, vocês estão aqui comigo, o senhor condutor pode ir embora. Vamos, vamos, despecha. Desce, desce, desce. Não me escute, não. Se você fazia quatro trompas bem, não dava essa cor, não. Despecha, eu não quero saber, vamos. Gente, vamos lá주, vamos lá, o senhor? Vamos lá Sei minha pessoa espessa o noro resta here. Moto ae o more, assim o juro agreed. Você fala senhor. Te refime, vá, 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 vá. Tsc! Calme-te-te! Calme-te! Glime-te, rebel-te! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá. Vamos lá, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri